Pessoal, vamos falar sobre essa reportagem da The Economist que saiu agora, criticando muito o governo Bolsonaro, o Brasil, coisa e tal, e vamos falar de alguns outros assuntos associados a isso. Essas notícias foram sugeridas por Carlos Bovino Gadoso Científico, servidor público do Ancapistão, João Rocha e Joselito Libertari. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a vocês que estão assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu uma grande reportagem na The Economist, mostrando o Cristo Redentor com máscara de gás e não sei o que lá, máscara de oxigênio, como se tivesse um desespero o Brasil quase ia cair, cabando e coisa e tal, e no final das contas, criticando muito o governo Bolsonaro. Eu vou mostrar primeiro, essa reportagem aqui é da revista Oeste, que é lá do Guso, do Augusto Nunes, então ela tem uma visão favorável ao presidente. Eu vou começar falando sobre esse lado de cá, que é do Estadão, falando sobre a matéria, como é que ela diz, coisa e tal. Eu acho muito engraçado que eles fazem umas ligações aqui com uma... Por exemplo, quando a Dilma, quando teve o ano do impeachment da Dilma, teve uma matéria da Economist que botou a Dilma e falou, olha, é hora de ir, né? E agora a mesma matéria tá dizendo que é hora de ir para o Bolsonaro. Sim, porque é assim que funciona, né? Basta botar uma revista com é hora de ir, que é hora de ir, né? Aí não sei o que lá, falando que Bolsonaro é desastroso, a gestão de Bolsonaro no Brasil. É desastroso. Ele destruiu as instituições sem reformar, esmagou todas as tentativas de exploração sustentável da Amazônia e revelou serem falsos todos os votos favoráveis à renovação política. Aí eu me pergunto, meu amigo, olha só a coisa, o pessoal tá lendo exatamente o quê? Jornalista brasileiro. Só pode ser isso. Eu não sei se quem escreveu esse negócio na Economist não foi jornalista brasileiro, né? Mas, sinceramente, impressionante como é que é o quanto eles fazem força pra pintar o país ruim. Por quê? Justamente porque encaram Bolsonaro como um risco. Eles acharam que não ia ser, acharam que Bolsonaro ia fazer merda e ia cair logo em seguida. Não foi isso que aconteceu e estão muito assustados com isso. A esquerda queria. Eles sabiam que ia ter uma reação por conta do PT, coisa e tal, mas esperavam que ou fosse entrar um PSDB, que só ia ficar ali um tempinho e devolver pro PT de qualquer forma, ou que Bolsonaro ia entrar, ia fazer merda, ia cair rápido e ia voltar pro PT de qualquer forma. Perceberam que nem uma coisa nem outra. E aí, agora que eles estão no desespero com essas histórias aqui, de não, de não sei o que lá. Aqui, ó. Em março de 2016, a revista também botou o mesmo título, é hora de ir. Comparando. Cara, na época da Dilma não tinha ninguém favorável a Dilma. Não tinha uma pessoa que se dissesse favorável a Dilma. Fora o pessoal do lado de carteirinha do PT, né? Hoje em dia, o que você mais vê é a manifestação de apoio a Bolsonaro aqui no país. É impressionante a quantidade de gente favorável, cara. E essa visão que eles estão pintando de que Bolsonaro aqui entra aqui no... Ah, não, que Bolsonaro andou pra trás, não sei o que lá. Que Moro estava... Sérgio Moro estava orientando promotores inapropriadamente. Ou seja, eles estão reproduzindo. É um folhetinho da esquerda. Virou igual a imprensa americana lá. Eles estão copiando a imprensa brasileira, que igual a americana, só fica falando... É pauta da esquerda. É aquele esquema que eu já falei pra vocês. Eu expliquei isso ontem, no vídeo de ontem também. Já falei em vários outros vídeos aqui também. O que sobrou pra mídia tradicional é a esquerda. Então eles falam essas coisas para o público deles, né? E o público deles é isso daí. Acha que Sérgio Moro estava orientando promotores e não sei o que lá. Outra coisa aqui, o tratoraço. Eu tive que lembrar que diabo era tratoraço e coisa e tal. Era aquele negócio das medidas dos deputados. É, os deputados têm direito. O orçamento é obrigatório agora. O presidente não pode mais vetar a medida de dotação orçamentária definida por deputados. Aí eles estão colocando isso como se fosse um tratoraço. Como se fosse compra suspeita de superfaturamento. Não, gente. Esses aí foram os deputados que botaram no orçamento. Ele tem que fazer isso. Ele não tem alternativa. Infelizmente, cara, realmente o desespero desse pessoal é grande demais. É porque eles não querem admitir o grande erro estratégico deles, que é o erro do Covid. Do enfrentamento à pandemia. O resto todo, na política, na economia, Bolsonaro está fazendo merda pra caramba. O problema é que ele está acertando muito na pandemia. Ele está acertando muito nessa forma. E com isso o pessoal fica sem argumento. Fica explorando essas coisas assim. Olha só, o Ricardo Salles aqui, eles estão batendo aquele negócio. Não, que é herói de passando a boiada, coisa e tal. É o argumento deles. Eles estão querendo jogar isso como se fosse fim de festa. O governo está acabando e coisa e tal. Mas, amigo, não é o que você vê. O que a gente está vendo em termos de economia é que o Brasil está crescendo, está melhorando. As coisas estão voltando a funcionar. Eles vão tentar jogar a terceira onda, lógico. Politicamente, pra eles, eles só têm a ganhar isso. No final das contas, o que importa na reeleição é a economia. É isso que importa. E mesmo no caso aqui do Brasil, particularmente, a economia, mesmo se a economia não estiver bem, a chance do presidente se reeleger é muito grande pela questão, pela forma como funciona a política brasileira. O presidente que está na cadeira, eles têm sempre muita força pra se reeleger, porque os prefeitos e candidatos e governadores que estão mais na base dessa organização, eles também precisam de apoio do presidente pra tentar a campanha, então eles acabam fazendo essa troca de apoio por apoio. Então, no final das contas, acaba sendo muito fácil pra quem está na cadeira de presidente aqui no Brasil se reeleger. Porque, olha, haja visto Dilma. Dilma, em 2014, estava no fundo do posto, ninguém acreditava mais nela, e no entanto, ela ainda conseguiu se reeleger. Por quê? Bom, primeiro que ela enganou todo mundo, né? Ficou aquele negócio de segurar o preço da gasolina, segurar o preço de um monte de coisa. No dia depois da eleição, as coisas todas, eles trambelaram todas. Mas isso é uma coisa. Mas o principal, o que fez ela manter o cargo, foi justamente porque ela usou essa força política. E isso é realmente muito comum, né? Tanto que, na verdade, todo mundo praticamente se reelegeu aqui no Brasil até hoje, né? Então, no final das contas, a chance de Bolsonaro se reeleger ano que vem é muito grande. E com a economia melhorando, o dólar já caiu mais um pouquinho ainda desde essa reportagem aqui. O PIB tem dado sinal de crescimento. Eu tenho visto realmente mais atividade rolando por aí. Eu sinto que está reaquecendo realmente o país. O que era esperado, né? Porque acabou a pandemia, estamos caminhando para o fim da pandemia, né? É lógico, como eu já falei para vocês, vai ter terceira onda. Você pode ter certeza que eles vão puxar aí da cartola uma terceira onda agora no inverno, certamente. Mas não deve ser uma coisa tão grave assim. Eles não conseguem manter isso por muito tempo mais, né? Então, no final das contas, o PIB está melhorando, a economia está melhorando. E com isso, o país melhorando, começando a funcionar novamente, praticamente não tem chance de tirar o Bolsonaro ano que vem nas urnas. O que eles podem tentar, e é o que eles estão tentando aqui, é justamente o que é essa reportagem aqui em última análise, né? Eles sabem que muito do que está acontecendo de bom na economia brasileira agora é justamente porque tem muita empresa estrangeira querendo investir no Brasil. Brasil é uma boa oportunidade de investimento para muitas empresas, tem um mercado grande. Como o Bolsonaro está realmente liberando muitas coisas aqui, a coisa está ficando menos burocrática, é um pentelinho, tá? Eu concordo, eu esperava muito mais, tinha que começar com coisas como acabar com a CLT, acabar com a Justiça do Trabalho. Isso que seria uma coisa realmente que eu daria valor, né? Mas fez lá uns pentelinhos aqui, uns pentelinhos ali para diminuir o peso estatal sobre empreendimentos. Ainda assim é uma coisa boa porque o Brasil certamente tem potencial para crescer. E a grande questão é justamente, eles estão fazendo isso aqui, é nada mais nada menos que uma propaganda contra Bolsonaro. Eles querem convencer empresários lá fora de que Bolsonaro está fazendo besteira, que o Brasil vai dar errado, que nada vai dar certo, que esquece, não vai ter jeito e coisa e tal. E narrando exatamente os pontos da esquerda. Eles estão realmente apostando que em 2022, eles estão dizendo aqui, ah não, que em 2022 é a saída, o Brasil tem que se livrar de Bolsonaro em 2022 e não sei o que lá. E realmente é impressionante como é que é o discurso folhetinho da esquerda. Não tem nada além disso, né? E a gente vê ao contrário que tem um monte de notícia boa aqui também, né? Não que isso daqui seja mérito do Bolsonaro, não, tá? O que eu estou dizendo é que os caras estão pintando isso daqui como se fosse uma coisa muito ruim e não é a posição que os brasileiros estão tendo de que a coisa está muito ruim, não. Isso daqui não é mérito do Bolsonaro, tá? Aliás, o máximo que se pode dizer é que é mérito das pessoas que desobedeceram os governadores e prefeitos. De certa forma, Bolsonaro não impôs o lockdown, isso ajudou, é verdade. Mas assim, mérito isso daqui é do brasileiro, da economia brasileira que é muito forte mesmo. que você tem muita gente querendo voltar a trabalhar, querendo fazer coisa, querendo começar negócio, enfim. No final das contas, podia ter feito muito melhor o Bolsonaro, é verdade, mas isso mostra que essa visão da The Economist de como a coisa está ruim é a visão da esquerda, está ruim para a esquerda. A esquerda está ressentida realmente, né? E para você ver mais uma boa ideia aqui, que eu acho lindo, porque se você vê, se você tem a CUT chorando por alguma coisa, você pode saber que é coisa boa, né? E aqui, está falando, estou chorando porque, ai, Bolsonaro extingue a estatal de tecnologia fabricante de chips, a Seitec. Mas, amigo, olha só, estatal tem que extinguir mesmo, ele deve ter tentado privatizar esse troço, ninguém quis comprar isso daí porque não devia dar lucro nenhum, como toda estatal vira um cabide de emprego para empregar um monte de gente, e para ganho político, para fazer licitação maneira, ganhar dinheiro, no final das contas, não serve para nada. Cara, eu acho que seria ótimo se o Brasil tivesse fábricas de chip aqui no Brasil. Aí ele está falando aqui que, ah, não, que nesse momento em que há uma falta de chips no mercado, meu amigo, é sério, você está achando que a Seitec faz chip de processador e placa de vídeo, é isso? É isso que você está me dizendo? Não, pô, os caras fazem chipzinhos de controle lá, esses têm a vontade, não está faltando nenhum no mercado. O que está faltando são os chips mais pesados, de placa de vídeo, de 7 nanômetros, de 14 nanômetros, que são os chips mais complexos. Esse não é feito na Seitec, não, a Seitec não tem nenhuma chance. Aí ele fala, não, esse aqui é um investimento para o futuro, esse é o papo dos caras. Não, olha só, deixa o mercado, tira o peso do mercado, que se for realmente uma coisa justificada em termos de futuro ter uma fábrica de chip, vão criar uma fábrica de chip aqui porque nenhum quer ganhar dinheiro, deixa isso. E aí você vê aqui no final o choro dos caras justamente porque estão começando a demitir os funcionários dessa empresa, já demitiram 34, dos 180 concursados e coisa e tal, é isso aí mesmo, tem que demitir mesmo, tem que acabar com essas estatais todas, realmente é um absurdo esse gasto público sem nenhum retorno real para a sociedade. Meu amigo, se for coisa boa, se der lucro, se tem visão de futuro, mesmo que seja daqui a 200 anos, vai ter gente querendo investir nesse troço, porque é da natureza do mercado, as pessoas querem ganhar dinheiro, elas querem investir em algo que amanhã vai dar dinheiro para elas. Esse negócio de empresa estatal para desenvolver tecnologia, para com isso. E você vê aqui no final, é o mesmo, se você ler essa matéria aqui e ler a matéria do The Economist, a matéria do Estadão falando sobre a The Economist, é o mesmo folhetim, é o mesmo papo esquerdista, é a mesma história, é impressionante como esses caras não conseguem mudar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.